Modernidade e sofisticação apresentado em um produto inovador, uma tela de TV desenvolvida exclusivamente para vidros e espelhos. Esta tecnologia passou a ser um objeto de decoração que associa qualidade e estética em ambientes. Eat Magic Mirror TV não é uma TV comum de mercado que se compra em qualquer loja ou mercado. É uma tela desenvolvida exclusivamente para vidros e espelhos e seu resultado é a alta qualidade de imagem e som que nenhuma outra TV consegue proporcionar sobre vidros ou espelhos. Além de que, uma TV comum não pode ficar em ambientes fechados, privados de ventilação ou ambientes úmidos como banheiro. Eat Magic é a empresa genuinamente brasileira que desenvolve esta tecnologia para o uso de arquitetos, consumidor final, construtoras, designers, enfim, todo o público que está antenado com a tecnologia e busca maior prazer e bem-estar. A Arena Corinthians usou esta tecnologia, colocando a TV no espelho em todos os banheiros, proporcionando maior conforto aos torcedores. A Arena Corinthians usou esta tecnologia, colocando a TV no espelho em todos os banheiros. A Arena Corinthians usou esta tecnologia, colocando a TV no espelho em todos os banheiros. A Arena Corinthians usou esta tecnologia, colocando a TV no espelho em todos os banheiros. A Arena Corinthians usou esta tecnologia, colocando a TV no espelho em todos os banheiros. A Arena Corinthians usou esta tecnologia, colocando a TV no espelho em todos os banheiros. Tchau, tchau.